E aí galera, sou o jovem de paraquilismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, fazer um salto com meu xará, e aí André, beleza brother, e aí, tranquilo, vamos lá, é isso aí, fazer aquele treinamento lá, isso claro, deita aqui ó, de frente pra mim, vamos lá xará, deita aí, segura no equipamento, levanta a cabeça, olha pra mim ó, siga a perna pra trás, quando eu falar saiu, aí você joga, beleza, vamos lá, saiu, perfeito, joga os pés mais pra cima, isso, estamos caindo, deu um toquinho nos braços, abre os braços, vamos lá, mantém aí xará, sorriso no rosto, espera um minutinho, bora pro céu, vamos lá, é isso aí, e aí xará, e aí jovem, vamos lá André, é isso aí, chegou nossa vez, nosso avião aí, é isso aí, bora lá, normal, afeito mozinho, relaxa, tá? Vamos lá e joelho, vamo lá, pelo joelho Como é isso aí, bora lá? Olha aqui, tá um coptero100 Vamos lá, vamos lá U bear Tão, não, não Tão, não, tudo Tão, tão Tão, tão Tão, 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 mensagem 올ador, tão, 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 tão Tão, tão feito lourou, é isso aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí